Fala pessoal, beleza? Tô aqui saindo do plantão e vou dar uma sacada pra vocês. Foi a que eu dei pro residente hoje. Tava numa cesariana e ele teve uma medida de pressão que deu 5 por 3 e ele já queria logo fazer o metaraminol. Aí eu perguntei pra paciente, tá tudo bem com a senhora? Ela, tá tudo bem, tranquilo. Ela não tinha sinal nenhum de má perfusão. Ela não tava nauseada, ela não estava pálida, ela não estava taquicárdica, ela não estava sudoreica, ela não estava sentindo tontura, nada disso. E eu falei, não, 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 peraí. Dá uma olhada no manguito, tira mais uma medida. Tiramos outra medida e deu 12 por 8. Parece bobeira, né? Mas só pra alertar vocês o seguinte. Qualquer mudança brusca de monitorização, né? Uma mudança bem, vamos dizer assim, radical, né? Ou mudança de um exame laboratorial que seja, né? Um potássio de 8, um sódio de 110, 120, um, vamos dizer assim, uma plaqueta de 30 mil ou uma plaquetose de 1 milhão, vamos dizer assim, se não tiver sintoma, pessoal, colhe o exame de novo, faça a medição de novo, não haja por impulso, por afobação, tá? Não seja foito. Se o paciente tem alteração clínica, você tem que agir rápido. Mas se o paciente não tem alteração clínica, pede mais uma medida, monitore de novo, dê uma olhada no monitor, checa se tem alguma coisa errada, colhe um outro exame, tá? Um TCA alterado, alargado, por exemplo, né? Um aumento do TCA na cardíaca, enfim, um coágulo alargado. Colhe de novo, tá? Se você não tem sinais clínicos de que, na verdade, que favoreça essa alteração, então, não haja por impulso, não seja foito, tá bom? Essa é a minha sacada de hoje, foi a sacada que eu dei pro residente. E é o que evita que a gente faça hiatrogenia aí, na tentativa errônea e rápida de querer agir logo e mudar o desfecho, tá bom, pessoal? É isso aí. Fiquem com Deus. Se curtiu, dê um like, compartilhe. Siga o canal aí, Sacada de Anestesia, se inscreva. E vem comigo que todo dia tem vídeo novo pra vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.